Bom dia, bom dia aos nobres deputados, população que nos assiste através da TV Assembleia. Cumprimento o nosso presidente Eric Musso. Hoje um dia feliz, um dia onde eu comemoro mais um ano de vida, graças a Deus, com muita saúde, com muita paz. E hoje tenho a alegria de estar aqui na Assembleia Legislativa, comemorando junto com os colegas deputados. E agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela consideração que todos têm comigo. Mas subo à tribuna hoje para falar sobre a segurança pública na cidade da Serra. Nós criamos recentemente a Comissão Especial em Defesa da Segurança Pública na cidade da Serra. Cidade da Serra que é a maior cidade do Estado do Espírito Santo. E é a cidade que sofre com o maior número de crimes hoje no nosso Estado. Quando eu era vereador da nossa cidade, por seis anos, onde eu fui vereador, nós trabalhamos junto à população para tirar a Serra do topo da lista de cidade mais violenta do Estado do Espírito Santo. E conseguimos. Avançamos nos últimos anos, tirando a Serra dessa lista ruim, do topo, como cidade mais violenta do Estado do Espírito Santo, Coronel Quintino. E tomamos algumas ações no governo junto com o nosso prefeito, Aldifas Barcelos. Onde trocamos toda a iluminação da cidade da Serra para a iluminação vapor metálico, aquela lâmpada branca mais clara. Onde os crimes que eram cometidos à noite, nas madrugadas, em nossas cidades, reduziram muito. Onde nós tínhamos as ruas, as vielas escuras. Hoje as ruas estão todas elas iluminadas. Ações da Secretaria de Serviço da Prefeitura da Serra, como poda de árvore, limpeza das ruas e dos becos também. E a criação da tão sonhada Guarda Municipal. Onde nós criamos a Guarda Municipal da cidade da Serra, hoje nós temos cerca de 100 homens, 100 agentes públicos de segurança pública atuando na cidade da Serra. Onde vem contribuindo junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para combater os crimes na nossa cidade. Mas junto com o deputado Vandinho Leite, junto com o deputado Capitão Assunção, Coronel Quintino, que é suplente nessa comissão, criamos essa comissão para debater a melhoria, a inovação e uma melhor qualidade de vida de trabalho para os profissionais da segurança pública na cidade da Serra. Porque temos que continuar combatendo a criminalidade na nossa cidade. E subo também, nobre deputado Coronel Quintino, porque nos últimos dias tenho recebido muitas mensagens no meu celular, nos grupos de WhatsApp, deputado Emílio Mameri, que hoje vem aumentando um crime na cidade da Serra. O nosso trabalhador sai de casa para ir para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus e sempre tem um meliante para assaltar ele no ponto de ônibus ali roubando celular, bolsa. E esse crime vem aumentando nas primeiras horas do dia, vem aumentando na nossa cidade, na região do Grande Civite, na região de Jacaraípe, Nova Almeida, Grande José de Anchieta, Serra Sede. Eu venho recebendo essa demanda há duas semanas, frequentemente pela manhã cedo, quando eu saio de casa para vir para a Assembleia, eu tenho recebido essas mensagens. E eu quero passar um vídeo que nós criamos para apresentar para a população do Espírito Santo o que tem acontecido na nossa cidade. E a gente vai estar trabalhando na comissão, junto com os nobres colegas deputados, para estar estruturando e trabalhando, buscando um pouco de melhoria na segurança pública da querida cidade da Serra. A polícia continua procurando por assaltantes de ônibus que atuaram na Serra. Mostra aí o crime que aconteceu em agosto na linha 853 da aviação serrana em Barro Branco, na Serra. Porque teve um assassinato agora lá no município da Serra. A polícia conseguiu trabalhar bastante na região, reduziu de 21 homicídios em 2018 para 5 homicídios, né? 17 para 18. Um já foi detido na data de ontem, após trocarmos informações com a PM. Deputado Capitão Assunção, é justamente o que nós vamos trabalhar. Nós vamos discutir nessa comissão a melhoria da segurança pública na nossa cidade, até mesmo porque hoje na Serra nós temos cerca de 900 policiais lotados lá no 6º Batalhão e na 14ª Companhia. Uma parte, Vossa Excelência. Mas a cidade da Serra precisa de no mínimo 2 mil policiais nas ruas. Uma parte, nobre deputado. Eu quero parabenizar, Vossa Excelência, pelo tema tratado, a grandiosidade da importância desse tema. Vossa Excelência iniciou falando também muito bem que criminalidade, aumento de crime não é só caso de polícia. O município pode ajudar com iluminações públicas, limpando áreas que têm matagás, etc. Mas hoje, infelizmente, o que está acontecendo, Excelência, é que nós estamos colhendo um fruto, um fruto ruim de uma péssima administração passada. Nós não tivemos durante quatro anos, Excelência, nenhum policial militar ingressando nas fileiras da corporação. A polícia militar, ela foi desvalorizada, a polícia militar, ela foi ultrajada, ela foi pisada e agora sim, nós estamos colhendo esse fruto. Alguém iria pagar essa fatura e essa fatura está sendo paga nesse momento. Então, o que a gente espera é que esse governo, Renato Casagrande, que muito trabalhou bem lá na época de 2011 a 2014, que trouxe o efetivo digno para a polícia militar e que a época trouxe viaturas, carros, coletes, que ele retorne essa ação com o Estado presente e consiga levantar realmente a polícia militar ao ponto de que ela nunca deveria ter saído. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, novo deputado. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado Alexandre Chambinho, quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa. Parabenizá-lo pela vocação em defender o município de Serra, pelo brilhante trabalho que vem executando em favor daquele município e a preocupação premente que V. Exª tem tido em relação à segurança pública de Serra. E eu, além disso, quero também dizer que estarei ombriando com V. Exª nesse trabalho. Estaremos juntos fazendo essa importante atuação em todos os locais de segurança pública, em todos os locais que nós pudermos ir para poder contribuir com a melhoria da segurança pública. Nós estaremos juntos. E também quero respeitosamente fazer coro à fala do nobre deputado Alexandre Quintino. Nós temos que ter uma preocupação na Serra, deputado Alexandre Chambinho, porque nós temos um secretário de segurança pública municipal que é casuísta. Esse homem, ele enterrou a polícia militar, levou a segurança pública do Estado do Espírito Santo para o colapso e essa coisa, que eu não quero nem falar o nome dele, está lá em Serra agora. Isso é preocupante para nós, que levamos a segurança pública com seriedade e não com casuísmo. Esse aproveitador casuísta, para nós, é preocupante. Nós que, V. Exª, sabe que lá na Serra nós temos o batalhão, o 6º Batalhão, que coordena a segurança em grande parte da região e tem também a companhia independente lá em Feu Rosa. Então, a nossa preocupação é para que não haja ingerência e esse cidadão não venha a usar a polícia militar para proveito próprio, não para resolver o problema da segurança pública, coisa que V. Exª está se preocupando constantemente e aqui eu parabenizo o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Pode ter certeza que nós não vamos deixar esse rapaz interferir nos nossos trabalhos e nós vamos avançar muito com essa discussão na cidade da Serra e melhorar a segurança pública não só na nossa cidade, mas também no nosso Estado. E, ressaltando a sua fala e a fala do deputado Coronel Quintino, também vejo que esse governo está tendo responsabilidade com a Polícia Militar e com a Polícia Civil e nós temos que avançar nessas discussões para levar melhorias para os nossos policiais e aumentar o efetivo da nossa querida Polícia Militar. Para finalizar a minha fala, Coronel Quintino, quero ressaltar a sua fala. Responsabilidade não é somente da Polícia Militar nem da Polícia Civil. Nós temos a responsabilidade do município. Nós estamos vendo aí o menino Jeremias, que está brilhando no nosso Brasil através de um programa da TV Globo. O menino Jeremias é fruto de um trabalho social que a Prefeitura da Serra realiza na nossa cidade, lá no bairro Central Carapina. E eu tenho certeza que desses trabalhos sociais que a Prefeitura realiza, nós vamos tirar muitos valores. Como o menino Jonathan também, que é lá de Central Carapina, que passou por aquele triste episódio no CT do Flamengo, mas já está recuperado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado.